Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Tem alguém aí? Aham, tem um pouquinho. Oi, Elzo. Oi, Carol. Oi, Murilo. Muito bem. Tudo bom? Que bom ver vocês aqui. Vamos para os nossos combinados? Como vocês já sabem, nós vamos manter a câmera ligada e o microfone desligado. Combinado? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos começar a nossa atividade de forma bem tranquila. Oi, Sofia. Então, nós vamos começar com a nossa oração, tá certo? E depois da nossa oração, a Tia Melina vai explicar o que nós vamos fazer. Tranquilo? Então, vamos lá. Mãozinha de anjo. Senhor, te agradecemos por mais um dia, por nossa família, nossos colegas e professores. livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido. E não nos deixeis cair na interpretação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bom. Então, gente, olha só. Por que a Tia Melina pede pra eu ficar com a câmera ligada? Porque a Tia Melina se sente sozinha e eu quero interagir com vocês. Eu quero ver como que vocês estão fazendo os exercícios, né? Se tá legal, se tá dando certo, tá bom? Por isso que a Tia Melina pede sempre pra eu ligar a câmera, tá bom? Então, vamos lá. No e-mail e na sala de aula, a Tia não pediu nenhum material pra vocês. Por quê? Porque provavelmente o material que nós vamos utilizar vocês tem em casa. Se não tiver material que eu vou pedir, é só me avisar que a gente vai tentar da outro jeito. Beleza? Então, a princípio, nós precisamos pra nossa atividade de hoje de um outro objeto. Eu não tenho nenhum aqui. Então, eu vou criar. Eu vou fazer uma bola de papel. É o que eu preciso. Pra minha bola de papel, eu posso utilizar folhas de jornal, folhas de revista, folhas de rascunho, tá bom? Então, nós vamos utilizar de cinco a seis folhas. Vou preparar meu ambiente. Nós vamos fazer juntos a bolinha, tá bom? Vamos fazer juntos a nossa bolinha de papel. Isso. Muito bem. Já estou me organizando. Tia, eu já tenho um papel. Ah, ótimo. Então, espera só um minutinho os outros colegas poderem fazer, tá bom? Combinado? Sim. Não sai daí, não. Não me larga aqui sozinha, não, mulher. Espera aí. Pegamos os papéis. Então, ó. Vamos começar fazendo a primeira balança. Eu peguei uma folha. E vou enrolar. Eu vou alaçar. Dando o formato de cobrinha. Não. Dando o formato de bolinha. Certo? E, ó. Vixe, marcou a pedidinha, gente. Que é isso? Olha isso. Pinim, pinim, pinim. Né? Eu quero maior para os meus alunos visualizarem bem. Então, eu vou pegar outra folha. Eu tenho aqui outra folha. E vou envolver essa balinha. Vou colocar a balinha aqui no meio da folha. E vou alaçar de novo. De novo. De novo. Eu quero uma bola maior. Vixe, essa bola aqui não faz o formato de bola, não. Calma. Aperta. Aperta. Isso. A da Carol, ela até envolveu uma meia, né, Carol? Que legal. Gostei de ver. A criatividade aí foi boa mesmo. É bom que ela não se desfaz. Aqui. Pronto. Enrolei. Ô, menino. Cuidado que tu vai acertar as cartas da mão, Anny. Não joga para cima, não. Já calma. Apertei. Apertei. Pode quebrar nada, não. Quero a minha bola um pouco maior. Vou envolver em outro papel. Tá? Força na mão esquerda. Força na mão direita. E aperta isso aí, forte. Bem forte. Isso mesmo, Enzo. Força, força. Tá dando certo, Sofia? Murilo, tá fazendo, Murilo? Aperta. Muito bem. Aperta. Muito bom, muito bom, Mocinho. Rapaz da titia. Vou usar mais uma, porque eu quero que vocês consigam visualizar bem. Tia. Isso. Oi. Essa bolinha, ela foi semelhante de outrinho. Aham. Muito bem. Segure aí que a gente já vai com ela. Tá bom, Caralho? Pode ser o sinjalo também. Oi, Murilo? A minha irmã, a Manu. A minha irmã, a Manu. Pode ser o sinjalo também? Pode sim. Pode sim. Apertou. Isso. Muito bem. Apertei, apertei. Olha a bolinha da Tia Eveline. Conseguiram ver? Deixa eu ver. O Enzo tá terminando. Murilo. Quem chegou agora? Boa tarde. Oi, Zé. Eu sou Zé. Oi, Zé. Tudo bem com vocês? Sim. Oi, Zé. Oi, Zé. Tchau, Zé. Olha só, Zé. Você que tá chegando agora, nós estamos fazendo uma bolinha de papel para poder fazer a atividade daqui a pouco. tá? Não, não, não tem problema. Então, nós vamos fazer isso. Tá. Se você tiver uma bolinha pronta, também não tem problema. Vai, vai. Tá. Isso. Vocês só conseguiu enxergar a minha bolinha aí de casa? Tá dando pra ver? Já tá bom, né? Já tá bom, né? Já tá bom. Então, agora eu vou guardar a minha mesa, a minha cadeira. que não existe, mas ficar sentado. Guardei. Todo mundo que terminou a bolinha vai fazer o seguinte agora. vai colocar a bolinha bem em cima da mesa, de algum lugar, que a gente vai utilizá-la daqui a pouquinho, tá? Ok? Agora, nós vamos pegar a cadeira, colocar de lado, vamos ficar em pé. Todo mundo em pé. Aqui, agora eu tenho água. Tá bom, vamos ficar em pé. Muito bem. Hoje a nossa aula é pra gente ter uma consciência corporal. Ou seja, saber as partes do nosso corpo. Ok? Termos essa noção. Todo mundo aqui tá esperto? Sim ou não? Então, vamos lá. Todo mundo em pé. A Tia Beline vai dar o comando e eu quero ver se vocês estão espertos. Beleza? Então, vamos começar. Cabeça. Cabeça. Oi, menino. Cabeça. Orelha. Bochecha. Nariz. Boca. Barriga. Cintura. Costas. Rumbum. Rumbum. Coxa. Joelho. Pé. Isso. Numa outra aula, teve tanta criatividade. Uns falaram axila. Outros falaram pescoço. Tudo isso faz parte. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Vamos aquecer. Vamos fazer uma coisa mais movimentada. Vamos agitar. Vamos fazer mais rápido. Beleza? Então, vamos lá. Cabeça. Bochecha. Barriga. Joelho. Cabeça. Barriga. Pé. Barriga. Bumbum. Barriga. Porta velo. Porta velo. Isso. Cabeça. Orelha. Orelha. Barriga. Joelho. Pé. Muito bem. Agora, além da consciência corporal, eu quero ver se vocês estão atentos. Vocês irão seguir o comando de voz da Tia Meline. Não é dos movimentos. Ok? Comando de voz. O que a Tia Meline disser. Então, bora lá. Quero ver se vocês estão espertos. Cabeça. Joelho. Cintura. Costas. Joelho. Barriga. 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 Tem aqui, gente, que foi pelo movimento da Tia Meline. Vamos acordar. Pera aí. De novo. Relaxa o corpinho. Se concentra. Concentrou? Então, vamos lá. Cabeça. Buchecha. Orelha. Joelho. Buchecha. Cabeça. Costas. Pé. Menina, no pé. É no pé. Eita, de novo. Mais uma vez. Cabeça. Joelho. Barriga. Abreia. Costas. Brumbo. Cabeça. Barriga. Barriga. Opa! A minha barriga. Isso! Tem gente que está esperta. Gostei de ver. Muito bem. Agora, nós vamos fazer com música. Essa música, todos vocês já conhecem. Beleza? Então, a gente vai só escutar e fazer o movimento. Tá bom? Vamos escutar uma vez. Fazer o movimento para lembrar. E aí, depois, a gente vai fazer valendo mesmo. Beleza? Prepara. Mais um recado. Cabeça, ombro, joelho e pé. Muito bem. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Mais um recado. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, rápido! Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Muito bem! Vocês conseguiram lembrar dessa música? Sim? Todo mundo já conhecia, né? Então agora a gente vai fazer valendo! Todo mundo em pé! Todo mundo fazendo rapidão! Beleza? Então vamos lá! Um minutinho Bem feitinho, tá bom? Bem feitinho! Mais feitinho! Mais feitinho! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 Agora, nós vamos começar a utilizar o que? O nosso objeto. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Pegou a bolinha. Isso. Pegou a bolinha. Vai colocar a bolinha no chão. Colocou a bolinha no chão. Muito bem. A minha bolinha agora. Presta atenção. Eu quero ver. Agora, a tia Eveline quer ver a atenção de vocês. Quando a tia Eveline falar, pega, pega a bolinha. Certo? Não tá bom. Movimentando. Pega. Solta. Cachorro. Põe no chão. Cachorro, papagaio, elefante, girafa, gato, macaco. Pega. Pegou. Isso. Põe no chão de novo. Agora, a gente vai fazer com as partes do corpo, beleza? Era só para as suas saízes estavam atentos. Era só para preparar. Tranquilo? Então, vamos lá. Estamos prontos? Estamos? Então tá. Quando a tia Eveline falar, pega a bolinha, vocês vão pegar. Tá bom? Movimenta. Movimenta. Vamos! 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 Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé... Isso! Isso, isso. Isso, isso. Ah, joelho, perna, cabeça, cintura, bumbum, joelho, barriga, pega, pega a barriga. Isso, muito bem. Essa brincadeira dá pra brincar sozinho, igual nós estamos fazendo e dá pra brincar em dupla, tá? Se você estiver com alguma pessoa, coloca a bolinha no meio, as duas pessoas vão fazer o mesmo movimento. E quando a tia falar, pega a bolinha, uma das duas pessoas tem que pegar a bolinha primeiro, tá? Mas se não tiver ninguém pra brincar com você agora, não tem problema. A gente vai brincando aqui, combinado? Então coloca no chão a bolinha. Coloca no chão. Puxou, puxou. Isso. Muito bem. Então vamos lá. Preparados? Ombro. Barriga. Costas. Joelho. Cabeça. Puxa. Pé. Joelho. Cabeça. Joelho. Cabeça. Pega a bolinha. Pé. Isso. Muito bom. Muito bom. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, nós vamos fazer a mesma atividade com a consciência corporal, junto com o movimento. Certo? Então, continua seguindo as orientações. Continua seguindo o que a Tia Benigny vai dizer. Com a mão. Então, olha só. Esquerda. Cabeça. Joelho. Pula. Direita. Pé. Cabeça. Girou. Pula. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Pega a bolinha primeiro. Tá bom? Combinado? Então, bora. Prepara. Joelho. Cabeça. Pé. Cabeça. Barriga. Costas. Direita. Pra frente. Cabeça. Pra trás. Esquerda. Pega a bolinha. Isso. Muito bom, galera. Agora, eu tenho uma sugestão. Quem vai dar o comando são as crianças. Mas não são todas de uma vez. Tá? Então, ó. A criança que a Tia Benigny chamar o nome, vai dar o comando pra Tia Benigny e pra todo mundo. Beleza? Então, quem entendeu, dá um joinha. Isso. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou começar com o... Ezo. Ezo, tá aí? Ezo? Sim. Quando eu queria falar, liga o microfone. Ezo, você vai dar o comando pra Tia Benigny e pra todas as outras crianças. Beleza? Tá. Tá todo mundo preparado, gente? Pode começar. Tá. Cabeça. Joelho. Vai, Ezo. Pé. Pé. Pode dar o comando. Você vai falar as partes que a gente tem que pegar. E depois você vai pegar a bolinha. Tá. Cabeça. Barriga. Pé. Cabeça. Pé. E a bolinha. Não. Pega a bolinha. Aê! Muito bem, Ezo. Muito obrigada. Agora desliga o microfone. Cadê a Carol? O Carol tá aí? Sim. Tá aí, Carol? Sim. Agora é a sua vez de dar o comando. Vai, Carol. Cabeça. Bochecha. Ombro. Joelho. Pega a bolinha. Pega a bolinha. Isso. Muito bom. Parabéns, Carol. Agora eu vou chamar outra criança. Deixa eu ver. Suzão. Suzão, tá aí? Ó, mulher. Liga o microfone. Aqui. Ligou? Aham. Aham. É o seu. Tá no comando, Suzão. Tá bom. É... Ombro. 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 Pé. Pé. Cabeça. Cabeça. joelho. Isso. Joelho. Isso. Direita. Direita. Pega a bolinha. Esquerda? Direita? Ah, tá bom, tá bom Direita Nari 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 Buchecha Buchecha Vai com a linha Ai meu Deus Quem pegou a malinha primeiro Obrigada, Suzela Isso Desliga o microfone Agora Outro amiguinho pra ajudar Desliga o microfone Isso Desliga, Carol Vou chamar agora O Murilo O Murilo tá aí? Deixa eu ver se o Murilo tá aí Murilo Ô Murilo Não? Então posso mudar? Chama outra pessoa Deixa eu ver Sofia Sofia tá aí? Tá aí, Sofia? Sim Beleza Você que vai dar o comando agora Tá bom Tá? Tá bom Pode começar, meu amor Direita Isso Rapidão, rapidão Esquerda Isso Pé Frente Pra frente Direita Isso Pra garçalha Pega aí Aê Muito bem Cadê o Murilo? Voltou o Murilo? O Murilo voltou? Não Não Voltou e foi embora? Viu, tá, viu Presta atenção A Gemini vai usar Uh, Murilo! Joga aí Dá o comando pra gente Vem no microfone A gente A gente tivesse me abandonado Liga o microfone, Murilo Murilo Eu acho que o Murilo não tá me escutando Vamo Vamo Olha só Murilo, agora você vai dar o comando Tá bom? Tá bom Vamo, Tio Entendeu? Ok Então vai, pode começar Pode começar Dá o comando pra gente Pra gente até pegar a malinha Ixi Eu acho que o Murilo não entendeu a gente Cabeça Vem no microfone Ai, meu Deus Cabeça Ombro Cabeça 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 Pega a malinha Pega a malinha Pega a malinha Pega a malinha Aê Obrigada, Murilo Muito bem, meus amores Agora, olha só Coloca a malinha aí na mesa Põe ela aí no espaço Que a gente não vai rezar agora A Tia Verino A Tia Verini pegou aqui um tatame Pra sentar Vocês podem pegar um tatame Um colchonete Um tapete Tá bom? Tia Verini pegou aqui um tatame Nós agora vamos fazer Tá bom Nós vamos fazer outro exercício Sentou Todo mundo já se organizou? Quem já se organizou? Dá um joinha Muito bem Isso Muito bom Pega os tapetes Agora, gente Só É só pra você sentar em cima, amor Tá? Se quiser sentar no chão Pode Que tá fresquinho Então, olha só Nossa atividade hoje Vai ser encerrada Com volta calma Tá bom? Então, nós vamos começar Fazendo volta calma Com cinco exercícios De respiração Pra todo mundo Respiração Oi, Carol Eu tô com o tatete, tá? Eu tô com o tatete Tá bom, amor A respiração A gente tem que puxar o ar Pelo nariz E soltar o ar Pela boca Vamos lá Puxou o arzinho pelo nariz Solta o ar pela boca Um De novo Puxa o ar Soltou Dois Mais uma vez Puxa o ar pelo nariz Solta o ar pela boca Três De novo Soltou Soltou Quatro Puxa o ar pelo nariz Solta Cinco Muito bem Olha aqui, ó Juntou as duas mãozinhas Colocou aqui, ó Embaixo do queixo Vai olhar lá no teto Olha lá no teto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Volta devagar Isso Pestocinho lá Pro lado direito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Volta devagar Pestocinho pro lado esquerdo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Muito bem Volta Cruzou os dedinhos Esticou o bracinho lá na frente Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Relaxa Muito bem Cruzou os dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Relaxa Relaxa o bracinho Muito bom Muito bom Estica a perninha direita Deixa a perninha esquerda aqui Dobrada Nós vamos tentar alcançar a pontinha do pé Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Três Sete Oito Nove Dez Troca a perninha Aqui Aqui Esticado Dobrada E aqui Estava Dobrada Trabalh Trabalhamos também alguns movimentos Tudo de forma Tudo de forma lúdica De forma mais Muito obrigada pela participação de vocês Obrigada pela ajuda dos responsáveis Tá bom? E que a gente possa se encontrar na próxima aula Beba com a água Tchau Lave bem as mãos Que a outra tia vai chegar Tá bom? Tchau meus amores Um beijo no coração Tia Até amanhã Tia 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 Não Vocês Tia 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 Tia